Bem-vindos ao Entretenimentos Diversos, vamos falar da origem do sobrenome Dias. A família. A família Dias, assim como outras do Brasil, é sem dúvidas, uma das mais conhecidas. A seguir, vamos ver a origem, alguns aspectos e curiosidades, sobre essa família e o sobrenome. A origem. O sobrenome Dias é de origem portuguesa. É uma variante dos nomes Diego e Diogo, que ao terem herdeiros, passarão o sobrenome Dias adiante, criando-se assim, a família Dias. O sobrenome, no entanto, não tem qualquer ligação com a palavra dia, em relação a tempo. As famílias formadas com esse sobrenome, pertencem a diversas regiões de Portugal, algumas inclusive tendo migrado para Espanha. Variantes do sobrenome Dias. O sobrenome Dias, possui as variantes, dias e dias. Alguns aspectos e curiosidades. É um sobrenome muito comum na América Latina, em Portugal e Espanha, sendo muito pouco comum nas demais regiões do mundo. Brasão da família Dias. Lembrando que os brasões das famílias eram feitos de acordo com as características do caráter, do seu portador, nada era por acaso, todo brasão tem significado. Ou seja, as características dos brasões, descrevem a família, costumes etc., pois são passadas através de herança genética. O brasão serve, atualmente, para lembrar as características de cada família, bem como, de seus descendentes. O brasão dos dias é feito na cor vermelha, com ondas azuis embaixo e com um braço de armadura acima, segurando um capacete, com uma rague em cima. No caso da família Dias, da Espanha, o brasão é feito da cor azul, com uma estrela de dez pontas no meio, na cor dourada. Os dois brasões significam, inteligência, perseverança, garra, força, energia, foco, esperança, fé, autoridade, capacidade, vontade, amizade, perspicácia, sensatez, eficácia, solidariedade, franqueza, estilo, tolerância, ânimo e firmeza. Conclusão. O sobrenome Dias é de origem portuguesa, tendo-se originado da variação dos nomes Diogo e Diego, usado para indicar também, os filhos deles. Tendo-se espalhado mais tarde, para a Espanha e vindo também para o Brasil. Tornando-se assim, um sobrenome muito conhecido no Brasil, tendo-se propagado com o passar do tempo e sendo um sobrenome, de origem muito interessante, mesmo muitos não dando muito valor, por ser comum no Brasil. No entanto, esconde uma bela origem, com um significado interessante, que muitos não conhecem. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho